Olá gente, boa noite, dia 13 de junho, nós estamos aqui no Palácio Anchieta para lembrar a você, cidadão capixaba, que na semana passada nosso governador Renato Casagrande fez o lançamento do edital do concurso para soldado músico, soldado combatente e soldado da área de saúde. Naquela ocasião, o nosso governador também fez referência ao concurso para oficiais da área de saúde e oficiais músicos. Esse edital será lançado hoje, a partir de meia-noite. As oportunidades serão distribuídas entre 20 oficiais médicos, 20 oficiais dentistas, 10 oficiais enfermeiros, 5 oficiais farmacêuticos bioquímicos e 2 oficiais médicos veterinários, além de duas vagas para oficiais músicos. É uma excelente notícia para todos os policiais militares e bombeiros militares, bem como os nossos familiares, pois o Hospital da Polícia Militar terá a sua capacidade de atendimento aumentada na área odontológica, médica e hospitalar. Você que é profissional da área de saúde, como também músico, venha participar desse concurso importante para a Polícia Militar, importante para a sociedade capixaba e uma grande oportunidade para você fazer parte das nossas fileiras.